considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da ALMG no YouTube. Então, podemos cumprimentar a toda Minas Gerais que estão aí na audiência, Antônio Cáez Arantes, lembrando da Copasa, estamos ao vivo pelo YouTube. Não, a TV da TV Assembleia. Matéria recebida e designação de relator. A presidência designa como relator do Projeto de Lei nº 1859, de 2015, o deputado Nozinho, em virtude do antigo relator deputado Bonifácio Mourão, não ser mais membro efetivo dessa comissão. A presidência avoca para ser relatorida para o Projeto de Lei nº 3.791 e também a relatoria da visita, ocorrida ontem, dia 2 de outubro, à Escola Estadual Pestalozzi, em Belo Horizonte. Segunda fase, passa-se à segunda fase do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.791, em turno único, de autoria do deputado Lafayette Andrada, relator ex-presidente, parecer pela aprovação, declaro de utilidade pública, Instituto Olhardal, concedo no município de Barbacena, em discussão do projeto, inserce a discussão e votação para a lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondem sim ou não, ou em branco. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Antônio Carlos Arantes? Voto sim. Deputado Arnaldo Silva? Voto sim. Também, deputado Duarte Vestir, vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de Lei, requerimento nº 8.788, de 2017, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Instituição Assistência ao Menor Especializada AME, em especial a senhora Ivone de Araújo, pelos seus 92 anos de idade, e exerce com brilho a presidência da AME, pelos serviços prestados à pessoa com deficiência, no município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que a pobreza nos encontram, está aprovado. Sob a mesa, o parecer da redação final para a Rede Lei nº 4.156, de 2017, ele está onde? Esse aqui? Do deputado Tiago Cota, que declara utilidade pública, Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais, APAI, concedido no município de Itaverava, em votação, os pareceres, deputados que a pobreza nos encontram, está aprovado. Terceira fase, ordem dica, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Tá, eu vou passar, deixa eu separar aqui. Eu passo a presidência dos trabalhos ao ilustre deputado Arnaldo Silva para a apresentação dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir, deputado que se subscreve, requer, nos termos do artigo 100, inciso 16 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento à pessoa com deficiência. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir, deputado que se subscreve, requer, nos termos do artigo 100, inciso 18 do Regimento Interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para debater a situação da APAI de Belo Horizonte e a necessidade de regularização no repasso de recursos referente aos convênios Casalar e equipar firmados com o Governo do Estado de Minas Gerais por meio da CEDESI. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que se subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 16 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência à Escola Estadual Doutor Amaro Neves Barreto, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que se subscreve requer, nos termos do artigo 100, inciso 16 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência à Escola Estadual Sandra Risoleta, de Lima, Hauk, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Duarte Bechir. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 16 do Regimento Interno, seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Associação Pestalosa de Minas Gerais, no município de Ibirité, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento à pessoa com deficiência. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria dos deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes. Os deputados que se subscrevem requer nos termos regimentais seja realizada a visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Escola Estadual de Educação Especial Mariana Marques, no município de São Sebastião do Paraíso, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento à pessoa com deficiência. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Eu tenho certeza que, da mesma forma, também assim o fará o nobre colega, deputado Antônio Carlos Arantes. pedi a ele que pudesse ser o primeiro. Nós estamos aqui hoje, numa tarde em que a Assembleia tem alegria de estar recebendo a diretora Dona Vilma, uma pessoa que dedicou boa parte da sua vida ao ensino da pessoa com deficiência. É uma amante da escola especializada, que conhece, como poucos conhecem, a realidade dessas escolas. E, na visita que nós fizemos ontem, na escola estadual Pestalozzi, no meio de professores, mães, ela disse que o exemplo a ser seguido era da escola em São Sebastião do Paraíso, a escola estadual de educação especial Mariana Marques. Ela disse que era exemplo. Se nós estamos visitando as escolas e estamos encontrando problemas, então vamos visitar uma escola que vai ser exemplo. Assim nós pensamos, as professoras, os diretores, também assim o pensaram. E o deputado Antônio Carlos Arantes, ele é da pequena Jacuí, mas vive cotidianamente em São Sebastião do Paraíso, onde tem uma votação extraordinária, o povo de lá o elege, além de como o seu, mas o principal representante da cidade, aqui na Assembleia, para cuidar das ações em defesa do município. O deputado Antônio Carlos Arantes já me dizia que essa escola, ao contrário de ser modelo, está vivendo os seus últimos suspiros, está agonizando e deve morrer a qualquer momento. Eu fiquei preocupado, porque uma escola que era tida como exemplo numa reunião de ontem, e um dia depois eu receber uma posição de que essa escola está acabando, me preocupa, presidente, muito mais do que eu já estou com o fim da educação para as pessoas com deficiência. E ontem, lá no Pestalozzi, nós constatamos uma situação que eu tinha uma ideia, mas não sabia percentual. Aproximadamente 70% dos maridos abandonam a esposa, mãe da criança com deficiência. Lá, na escola, uma constatação. O problema de ter um filho com deficiência, da mãe ter que lidar, muitas das vezes a mãe, ela tem que escolher entre a criança ou o marido. Ela não tem tempo de ser mulher, de se preparar como esposa e de ser mãe, porque muitas delas ficam o dia inteiro na escola com o seu filho, passam o dia todo, chega cansada em casa, a mulher perde o brilho daquela questão de ser mulher, de ser esposa. E os maridos, muitos deles, abandonam a família, porque não enfrentam o problema de perto. E essas mães que estavam lá ontem, nos deixou preocupados, deputado Arantes, porque elas estão já sentindo que as escolas especiais estão acabando. e a preocupação se repousa na seguinte situação, dona Vilma. Uma parcela dessas crianças com deficiência tem condições de serem incluídas nas escolas regulares. É verdade, é perfeitamente compreensível, aceito, e nós devemos trabalhar para que isso ocorra. São crianças com deficiência de mobilidade, por exemplo. Agora, muitas das crianças que estão nessas escolas estaduais são crianças que têm deficiência não moderada, mas severa, que não atendem a chamamento, que precisam de carinho. e eu vi o depoimento de uma mãe que tem uma filha assim, que ela não queria ir para a escola. Chegava no portão da escola, segurava no portão para não entrar, a mãe puxava, a diretora puxava, com uma semana, ela já acorda mais cedo do que o necessário para ir para a escola, é a alegria dela no momento que sai para ir para a escola, e a tristeza para ela no final de semana quando está longe da escola. O carinho dos colegas, o ambiente propício. Encontrei, por exemplo, o doutor Aloysio, na escola Dona Argentina, um médico que aguardou a nossa chegada na escola para dizer, deputado, estão querendo proceder a um crime contra a pessoa com deficiência. Eu sou médico, não cobro nenhum centavo, eu venho aqui, eu faço as receitas para as crianças, arrumo um remédio, o elevador da escola está sem funcionar há mais de dois anos, o elevador quebrado, não tem dinheiro para manutenção, e o que as crianças comem na escola é fruto de doação de armazéns, de verduras, esses sacolões que dão para a escola a comida para as crianças. Agora, imagine os senhores, meus caros pares, nós estamos vivenciando isso contra a criança com deficiência, o sofrimento total. É uma ação que nós não podemos deixar barato, temos que, se for acontecer, não vamos vender caro demais essa situação. Nós estamos visitando as escolas, eu vou com o Arantes lá na escola especial Mariana Marques, no município de São Sebastião do Paraíso, vamos fazer o relatório do que nós vimos, do que nós conhecemos, do que é preciso fazer, e, no final do ano, fazer aqui uma apresentação de todo o resultado e colher subsídio, como essa diretora que voluntariamente começa a acompanhar a dona Vilma comissão, porque não aceita que isso feche, um doutor Aloysio, que nós vimos na escola dona Argentina, que não aceita, criar caminhos para mostrar para o governo de que o fechamento é um crime contra a pessoa com deficiência, é um crime que já não tem transporte à altura, não tem saúde e não vai ter escola, não tem segurança e, a título de inclusão, e, para terminar minha fala, deputado Arantes, vossa excelência que vai falar, lá na escola dona Argentina, seis crianças foram retiradas da escola especial e levadas para o ensino regular. Dessas seis crianças, cinco já estão em casa, abandonaram, não deu certo a convivência, a escola não estava preparada e uma já está na iminência também de abandonar, a sexta e última. Eu vou fazer uma visita a essas crianças, nós vamos trazê-las, as mães aqui na Assembleia, para que o governo possa enxergar, talvez, aquilo que está obscuro para ele, uma triste realidade que vai vivenciar Minas Gerais se essa ação for consumada. Então, eu encaminho esse e os demais favoráveis, como já foram apreciados, dizendo da nossa preocupação e hoje aqui com o deputado Arantes com o futuro da escola especial Mariana Marques no município de São Sebastião do Paraíso. Presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Duarte, pela referência, referência direta para São Sebastião do Paraíso, nossa cidade. E, tão importante quanto a escola Mariana Marques São Sebastião do Paraíso, nós tínhamos também em Monte Santo de Minas, a escola quase que no mesmo padrão e que era, inclusive, regional. Atendia crianças de vários municípios, Itamugi, a cidade também de Arceburgo, de Guaranésia, e fechada. O prédio próprio, prédio próprio, fechada, já está fechada, essa já lacrou as portas. e está caminhando São Sebastião do Paraíso da mesma forma, já há dois anos não tem matrícula, eu também sou favorável à inclusão de pessoas que são possíveis de serem incluídas, eu acho que isso tem, cada caso é um caso, agora o que não pode é generalizar. Então, a gente fica muito preocupado e os amigos puderem ir lá, São Sebastião, o deputado Duarte, você vai ver que lá tem uma história antes desta escola e outra após. é triste, no mesmo instante você vê a pai que está doado, diferente, outro estilo e que inclusive muito bem, mas a escola especial realmente a situação é horrível. Muito obrigado. O requerimento está em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado Duarte Becher. Ok. Nós tivemos ainda outros assuntos importantes da semana. Eu queria aqui dizer que o deputado Arnaldo foi representando a comissão em frutal no evento também que nós gostaríamos que certamente ele vá fazer o relato. E tivemos também na sexta-feira o dia D, o dia da inclusão da pessoa com deficiência foi realizado aqui na Assembleia. Estiveram presentes representantes do Governo do Estado, da Prefeitura, do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, também estiveram aqui, um dia muito especial. E eu gostaria de passar a palavra ao deputado Arnaldo para que procedesse a um relato da representação que assim o fez em frutal representando a comissão dos direitos dos direitos da pessoa com deficiência. Presidente, deputado Duarte Bechir, novos deputados Nozinho, deputado Antônio Carlos Arantes, foi com muita alegria o presidente Duarte Bechir. Nós estivemos em frutal, tivemos a honra de ter o nosso requerimento aprovado e fomos designados a representar esta comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e nós participamos lá da segunda parada da educação municipal para a conscientização da luta da pessoa com deficiência. Estavam reunidos todos os professores da rede municipal de ensino, todos os diretores escolares, a APAI esteve presente com todos os seus professores, a diretoria da APAI de frutal. Nós temos aqui que mais uma vez saudar e cumprimentar e parabenizar o trabalho que é realizado na APAI de frutal, ali pela presidente, a Maria Auxiliadora, a Dora, a Dona Vilma, que lá também está já há muitos anos à frente na direção da APAI de frutal. Nós tivemos naquela oportunidade toda uma exposição de trabalhos realizados nas escolas municipais voltado para a inclusão. Tivemos lá, deputado Duarte Peixir, depoimentos muito importantes de mães, de crianças que foram recebidas pelas escolas com o trabalho de inclusão nas escolas municipais, um trabalho específico que vem sendo realizado e depoimentos que mostraram a evolução dessas crianças, crianças com deficiência auditiva, crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual e que estavam lá participando desse evento. tivemos apresentações artísticas realizadas por alunos da APAI, apresentações artísticas realizadas por alunos com deficiência que participam das escolas municipais e tivemos na oportunidade uma bela palestra, eu sugiro até que a gente possa ter a oportunidade de convidá-lo a estar presente conosco aqui, que é o doutor Emílio Figueira. É uma pessoa maravilhosa de São Paulo, já com mais de 60 livros escritos, formada em psicologia, formada em psiquiatria e também em teologia. É uma pessoa que tem, além da formação acadêmica, uma história de vida brilhante, tem uma deficiência de uma paralisia cerebral e, com todas as dificuldades, tanto a apresentação de vida dele como os trabalhos realizados, as obras publicadas, voltadas também para a pessoa com deficiência, foi de um momento fantástico. Então, eu quero aqui trazer e compartilhar com os nobres pares a alegria que foi não só estar presente na minha cidade natal, que é a cidade frutal, mas estar lá participando de um evento como foi a organização, o trabalho e o conteúdo desse evento lá realizado. Levei o nome da nossa comissão, apresentei um balanço, um pequeno balanço dos trabalhos aqui realizados, foi lido um ofício encaminhado por Vossa Excelência, dizendo da impossibilidade de estarmos todos presentes, mas que nós estávamos lá representando esta comissão, que eu tenho também muito orgulho de fazer parte aqui desde o início deste primeiro mandato. Agradeço muito a possibilidade e a designação que me foi feita para estar presente naquela oportunidade. Tudo bem, nós é que agradecemos e parabenizamos a Vossa Excelência pela representação da comissão em importante evento realizado em Frutal. Parabéns e agradecemos pela participação. Bom, nem tudo é problema e nós temos também soluções nesse mundo de defesa da pessoa com deficiência, nós temos algumas conquistas e uma delas que nós estamos felizes é a questão do decreto mal fadado decreto 4780 que, enfim, foi sexta-feira republicado com as modificações necessárias e que eu quero aqui parabenizar o nobre colega, o nobre pai, deputado Nozinho, que iniciou o tema nessa comissão e nós chegamos até, deputado Arantes, a convocar, como convocado de estar o subsecretário da Fazenda, João Alberto Vizotto. Nós não estávamos mais aguentando a falta de compromisso da secretaria com a pessoa com deficiência, porque os documentos estavam, todos eles, perdendo a sua validade, certidões, e alguns já estavam até sem os veículos que venderam para poder comprar e foram surpreendidos pelo decreto, que, dentre outras, anormalidades que esse decreto trouxe no seu novo modelo, a ideia do secretário da Fazenda, Nozinho, de que era preciso fazer aquilo porque o Estado estava preocupado com as possíveis falsificações que poderiam trazer prejuízo para o Estado e que não foi levado em conta em nenhum momento os prejuízos causados à pessoa com deficiência, que ficaram aí desde abril até agora sem poder ter acesso ao veículo, que é uma questão que todo o país faz, todo o país faz. Aqui em Minas estava impossibilitado. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que foi uma vitória importantíssima que nós conquistamos o trabalho da comissão com a ideia trazida aqui por Vossa Excelência e já modificou e terça-feira que vem nós estamos trazendo aqui o Fausto, aquele assessor do secretário da Fazenda, para discutir com ele aqui e as pessoas que nos ajudaram a construir esse entendimento, se as alterações atingiram a expectativa daquilo que nós discutimos e deixamos como solução para serem tomadas. Eu queria que também a assessoria tornassem efeito, eu vou colocar em votação, tornassem efeito a convocação do Sr. João Alberto Isoto, que ele foi devidamente convocado e nós estamos apresentando o requerimento para desconsiderar essa convocação do Sr. João Alberto Isoto, para que ele possa surtir os efeitos esperados, ao contrário do que foi feito, uma vez que essa comissão foi atendida ainda na última sexta-feira com aquilo que era esperado. Então, eu coloco em votação o requerimento, os Srs. Deputados que aprovam se encontram, está aprovado o requerimento, desconsiderando a convocação do Sr. João Alberto Isoto para comparecer e dar satisfações nessa comissão. Nesse assunto, eu indago o deputado Nozim, se ele quer tocar com a palavra o deputado Nozim. deputado presidente Duarte, caro colega aqui, Antônio Carlos Arantes, deputado Arnaldo Silva. Bom, a alteração desse decreto 47.262.63, que alterou o decreto 47.180, foi uma luta dessa comissão. Eu teria que aqui agradecer ao presidente pelo seu empenho, pelo seu, como você tratou essa questão aqui e a todos membros dessa casa que esteve sempre aqui solidário esse requerimento. Talvez, se não fosse a luta dessa comissão, as pessoas com deficiência não estariam hoje com essa conquista. E também a todos os consultores aqui da casa, funcionários aqui da Assembleia que contribuíram para que foram várias reuniões, foram várias audiências públicas, reunião lá na Secretaria da Fazenda e até que, enfim, foi publicado sexta-feira, no dia D, deu para nós essa boa notícia desse decreto sendo publicado e aí atendeu a demanda das pessoas com deficiência. E já não aguentava mais esperar sem poder comprar os carros com os incentivos. e as pessoas com deficiência são pessoas que necessitam do carro, são pessoas que o carro é a ferramenta deles trabalhar, deles para comover. Então, agradecer também ao secretário que ficou sensibilizado com essa demanda e nos atendeu, desde que tenha demorado um pouco, mas ainda veio em boa hora. Ok. Parabéns, deputado Nozinho. Deputado Arantes. Mas só para complementar, deputado Nozinho, realmente foi uma, como você falou, talvez, se não fosse essa comissão, não teria acontecido. Você pode ter certeza, talvez não. Isso aí você pode, você pode acreditar aí o seu trabalho do seu mandato, também, nesta comissão, que nem aqui, ninguém faz nada sozinho, deputado Arantes. Parabéns. E parabéns também pela coragem de convocar um secretário. Parabéns para os deputados que tivessem a coragem. Inclusive, eu estava no dia desta convocação, também, aprovei também. E o voto de repúdio a um governo que se já tira tanto da cidadão que trabalha, que vota, ainda quer tirar do deficiente. Até do deficiente, nobre diretora, até do deficiente, ele quer tirar os direitos. É coisa que é direito já de muitos e muitos anos, que eu nunca vi, eu estou aqui há 11 anos na Assembleia, sempre recebemos muitos segmentos, muitas entidades, aí com vários clamores e, a maioria, com razão, mas, no tocante ao deficiente físico, é a primeira vez que eu vejo um governo que é cruel. Essa é a palavra. Não sei até se o governador está por dentro dessas coisas, mas é crueldade o que se faz com as pessoas mais pobres e deficientes nesse Estado. Mas, vamos em frente. Ok. Nós temos aqui, no nosso ambiente, a senhora Vilma. Eu queria convidar a senhora Vilma, queria que o deputado Nozinho fizesse a honra de acompanhar a senhora Vilma até aqui, deputado Nozinho, a recebesse aqui embaixo e conduzisse a senhora Vilma até aqui à mesa. Nós queríamos a opinião dela a respeito do funcionamento, o que é a escola especial da pessoa com deficiência, porque ela tem importante contribuição, é um ensinamento para nós de como deve funcionar, está aposentada, ficou sabendo que nós estamos discutindo o tema aqui e compareceu à Assembleia para nos ajudar. Ela quer participar conosco desse debate, fomentando as ideias, nos encaminhando, porque, na maioria das vezes, nós também não sabemos tudo aquilo que precisa e que ela sabe a experiência dela. Então, eu convido a senhora Vilma de Oliveira Dias, foi diretor da Escola Estadual Yolanda Martins Silva, assessora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, presidente do Colegiado de Diretores das Escolas Estaduais de Minas Gerais. É um currículo invejável da senhora Vilma. Nozinha, arruma o microfone para ela, para mim, na altura, para ela, porque nós queremos ouvir atentamente a sua experiência e o que ela viu na nossa visita de ontem e o que ela acha que vai acontecer se nós não agirmos aqui na Assembleia. Dona Vilma, seja bem-vinda. Muito obrigado. agradeço o convite, foi, para ser bem sincera, um grupo de mães lá do Barreiro, eu estava fazendo uma palestra para famílias e chegaram a mim, chegaram a mim e disseram, Dona Vilma, vai à Assembleia, pelo amor de Deus. Se mãe fala assim, a gente vem correndo. Eu queria dar um depoimento de início, quando o senhor falou aí que os pais, homens, se afastam das esposas, foi exatamente o contrário que eu vi na minha escola. Pais e mães trabalhavam comigo, junto aos seus filhos, eu vou contar um fato que é lindo, eu fico emocionada quando lembro deste fato. Eu fazia a festa da família em agosto, em vez de fazer separado, e eu pus no pátio, junto com todo o meu corpo docente e discente da escola, tudo o que tinha na escola para os meninos brincarem com os pais. Pai que criou carrinho empurrando o filho no pátio e um pai muito bronco, mas muito bronco mesmo, subiu, foi no patamar de cima da quadra e falou com a filha, a filha tinha seis meses de escola, gente, não aprendia, não aprendia, e a minha, mamãe, papai, escreve meu nome, papai não sabe escrever, papai nunca teve na escola, pega na mão do papai que você vai escrever, a mãe disse para ela, aí ela pegou a mão do pai e desenhou o nome dela, depois disse para o pai, pai, leia agora o meu nome, o pai começou a chorar, filha, eu nunca pensei na vida que eu ia desenhar o nome, o seu nome, o nome da minha filha, foi um pranto geral, uma coisa dessa é inédita, eu tenho casos lindos, maravilhosos, de pais ali presentes, me ajudando aqui e ali, tem coisa que eu nem posso contar em público, de tão íntimo que era, e os pais ali junto, trabalhando, tinham reuniões, tinham oficinas, a escola Yolanda Martins, ela era anexa à saúde, era educação e saúde, trabalhando junto, era um prédio velho, caindo aos pedaços, do Arnaldo ainda brincava comigo, quando ele ia lá na escola, vocês são taradas, enfeitar a escola como vocês enfeitos, só a gente tarada, fizemos o nosso projeto político-pedagógico, foi o primeiro projeto político-pedagógico feito em Minas Gerais, Trouxemos de São Paulo a professora de educação inclusiva, de educação construtivista, para dar aula para nós. Pagamos do nosso bolso, no horário de almoço, o doutor Valfrido, quando soube, disse, ele era nosso secretário de educação, nos reembolsou. Quando a gente apresentou para a Secretaria de Educação o nosso projeto, o doutor Valfrido teve o prazer de conhecer a escola e caiu duro, mas nessa escola velha, caindo aos pedaços, vocês conseguem fazer o que conseguem? Eu vou dar o prédio. Foi ao governador e pediu o prédio. Em um ano, o prédio do Yolanda foi construído. Lindo, maravilhoso, está lá, podem ir lá perto da Igreja de Santa Efigênia, que vocês vão encontrar o prédio lá abandonado. Por que abandonado? Aí é que está o problema. Eu fui imediatamente terminando o meu tempo de gestão de diretor como equipe estudiosa, trabalhadora, comprometida. A gente era tão amigo que somos amigos até hoje. Saímos uma vez por mês para beber cerveja. Por quê? Para matar a saudade. Devia estar aqui umas três ou quatro que queriam vir, mas não conseguiram para dizer que era verdade. Éramos 129 funcionários, 1.200 alunos. É lógico, aí tinha aluno da reeducação pedagógica, que era o integrador, da escolaridade, que era o início da criança aprender, das oficinas pedagógicas, da psicomotricidade, da educação inclusiva, meninos que iam no horário na escola comum e no outro horário lá com a gente, da terapia da fala, lá estavam essas crianças. Eu fui a primeira, quando a diretora antiga aposentou, eu era vice-diretora. Aí, o pessoal da escola ficou com medo, porque, não sei se vocês se lembram do João do Poste, deputado, ele que era João Pinto Ribeiro, lá de Araxá, e ele que era nosso, porque a casa dele era pertinho lá da escola, ele ia muito lá na escola, então, se tornou um grande amigo. Sabe quem eram nossos maiores amigos? A polícia. A polícia está ali no quartel da praça, pegava o caminhão, parava lá na porta da escola para dar a volta com as crianças na praça. as crianças batiam palma na hora que via o caminhão chegar, cada semana um grupo de crianças passeava naquele caminhão da polícia. A polícia fizemos festa ali dentro do quartel, tudo era junto, gente, não tinha nada, igreja, quartel, escola, era uma coisa só, todo mundo junto. E o que é mais bonito dizer para vocês foi a construção desse saber. Olhar de almoço, depois do horário, professorado ali, época de greve, estávamos lá na greve, mas depois pagávamos os mínimos detalhes, tudo pago ao aluno. E o que acontecia? Aluno integrava. Por quê? Porque a gente caminhava com eles para aprender, e aí ele melhora. aquele que tem condições de ir para a escola regular vai, aquele que tem condições de mercado de trabalho ia, aquele que não teria condições ficava na piscina, na psicomotricidade, nas oficinas. Eram oito oficinas pedagógicas. e aquela alegria, as festas faziam a coisa mais linda, lotava o pátio, pais, alunos, professores. Tudo era família, a família Yolanda Martins Quantas crianças no auge? Total um. No auge, quantas crianças? 1.200. Numa escola só. Mas nesse estilo, cada um naquilo que precisava. Deixa eu contar um caso muito engraçado, para vocês rirem um pouquinho. Quando eu aposentei, o pessoal escondido de mim me convidou para ver um filme da escola. Mas como? Eu não vi esse filme ser feito. Mas fizemos. E fizeram uma festa na casa de uma colega. Quando eu cheguei lá, que acenderam as luzes, estavam todas as professoras, todos os maridos, porque tudo era meu marido. Todo mundo era meu marido. Então, não tinha separação. Os pais só faltavam me carregar no colo, viu, deputado? Era uma alegria só, aqueles pais. Casamentos que estavam acabando, retornando. Eu tenho uns casos aí meio até pesados que a gente conseguiu. Posso contar? Uma mãe que tinha dois filhos na escola e estava grávida do terceiro. Um menino tinha sete, outro tinha oito. Lindos, não tinha dificuldade, aprendendo. gente, eles não tinham problema, mas não aprendiam. Aí, o psiquiatra, na reunião, a gente trabalhava tudo em equipe, na reunião, o psiquiatra falou comigo assim, viu, mas esse caso aqui é para você. Para mim, por quê? Porque envolve sexo, envolve família, envolve igreja. eu sou sexóloga, não é? Usar barba de molho. O que é que está acontecendo? Chamei a mãe, comecei a conversar com essa mãe. Essa mãe veio, conversou uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez, ela falou comigo assim, dona Vilma, eu posso trancar essa porta? Falei, mas a porta já está fechada, não, eu quero trancar com chave. Eu quero trancar com chave, porque o que eu tenho que falar com a senhora é só com a senhora. Eu sou doida para ver meu marido. Usa minha barba de molho, né? Só tem três filhos e quer ver o marido? Nunca viu o marido? Não, dona Vilma, eu quero ver meu marido inteiro. Tá bom, vamos chamá-lo, né? Mas quem vai chamar esse homem? Um pastor daqueles bem duros, bem turrões, mas que tinha um coração guardado. Quem que trabalha? Ah, ele conserta tudo, tudo se vai precisar ele conserta. Então, tá bom, fala com ele que eu estou precisando. Não, só tem que mandar uma carta. E vocês acham que os filhos queriam mandar a carta? De jeito, um papai é bravo. Não, vou fazer te ajudar. Sentamos, eu, a diretora da escola, com os dois meninos, escrevi a carta, eles desenharam a carta e levaram para o pai. Dois dias depois, chega o pai lá, com a malinha, os apetrechos todos, né, que eles falavam, entrou na escola, o que que a senhora tem aí, dona Vilma? Eu tenho uma pia aqui para consertar, eu preciso dessa pia, porque toda hora tem gente aqui na sala, eu preciso lavar a mão, e a água não desce. Deixa comigo, dona Vilma. E lá trabalhou, dois dias ele consertou a torneira, que ninguém tinha conseguido. Já valorizou, né? E agora, dona Vilma? Ah, agora tem o banheiro dos seus filhos, está saindo água demais lá, regular. Foi lá, uma semana, cada dia, no banheiro dos meninos. E agora, dona Vilma? Agora tem o banheiro das professoras, está precisando trocar a descarga lá. Ele consertou. Aí, quando já tinha aí, quase uns 20 dias que ele estava lá comigo, e agora é a hora de nós conversarmos. Chamei, fechei a porta como ela queria, né? Tranquei com chave, eu, ele e ela. Vamos conversar. Dona Maria, fala com seu marido o que a senhora quer dizer. Olha, marido, a dona Vilma me disse que meus meninos aprendem se a gente lidar melhor eu com você, e você com eu. Estou repetindo igualzinha ela conversando, hein? Aí, ele ficou olhando assim, olha, mas o que que tem? Nós vivemos bem, nós não temos problema. Não, eu quero te conhecer, eu não te conheço, eu não te vejo, você não tem relação comigo como deve ser. O homem arregalou um olho desse tamanho, né? O que que é isso, mulher? Como é que você nunca falou? Você não deixa eu falar. Gente, no dia seguinte, a dona Maria chega lá rindo até aqui, né? Ela tinha visto o marido pelado e ela pelada como eles queriam, como deveria ser. E consertou. Acabou, no fim do ano, os meninos ganharam alto. O que que o emocional muitas vezes interfere na vida do deficiente e que a gente distraídamente não vê. E na escola regular isso não acontece, que ninguém vê. Então, na escola especial, você tem essa possibilidade de juntar a felicidade, o amor, a ternura e fazer uma vida doce. Então, eu contei isso para o doutor Valfrido. Eu falei, é, eu tenho que fazer o que eu prometi. Todo mundo faz primeiro a escola, aí depois vem com o projeto. A senhora fez o contrário, a senhora fez o projeto da escola, agora eu vou dar a escola. Ligou ali mesmo para o doutor Eduardo Azeredo, que é muito amigo, inclusive, da minha família. Olha, está aqui a dona Vilma, e eu prometi a ela um prédio, e o senhor vai dar. Nós vamos fazer, ela vai amanhã lá na FEMIG conversar com a FEMIG, pedir o terreno incomodado. E, realmente, eu juntei meu colegiado. No dia seguinte, fomos lá, o atual secretário, é o verso, era nosso superintendente, não é? É o verso, mas é lógico que eu vou dar. Na mesma hora, ele assinou o comodato de 20 anos do terreno, em um ano, o prédio foi construído, e os meninos tinham alegria de ver aquele prédio lindo e maravilhoso. As mães choravam, o que vocês precisam de ver, de alegria, de ver seus filhos continuando ali. Porque, o que que queriam? Fechar. Viu, doutor? A coisa mais fácil para o governo é fechar. mas nós batemos o pé. Nós andamos com a escola lá na floresta, nós andamos com a escola aqui no, onde é hoje a Secretaria Municipal de Educação. Não tem importância, não, nós vamos, mas esperamos a construção. O grupo era unido, o grupo era forte, o grupo conseguiu. Eu falo assim, é lógico que o gestor, é o que eu falei ontem, o gestor tem que ter coragem de puxar o carro, mas ele tem que ter uma retaguarda, e eu tinha. Eu tinha os pais, eu tinha os professores, uma equipe maravilhosa, gente, uma equipe que se formou nos meus dez anos de diretora. Então, você falou de comida? Nós não tínhamos comida naquele tempo, era menos ainda, não é, deputado? Você que acompanhou muito a Educação Especial, você sabe disso. Na frente do, ali em frente à Igreja de Santa Efigênia, tinha um açougue, e todo dia eu passava lá e via o osso do boi lá, e levava embora, não é? É hoje que eu vou ganhar. Bati lá no açougueiro. Olha, você está vendo aquela escola ali atrás da, aquela escola é pobre, é muito pobre, mas ela trabalha com gente muito boa, e você vai me ajudar. Me dá esse osso aí, para eu fazer sopa para os meninos? Eu te dou seis marmitas. Não é seis marmitas? Eu tinha três funcionários. Almoço e janta, né? Mas o homem riu até aqui de alegria. É lógico que eu vou dar, só vai me dar comida para o meu povo. Troca. o cara que vendia mercadoria para mim, todo mês me dava um pouco a mais. Tinha uma padaria na Pompeia que me mandava todo dia sem pãezinhos. Pedido, gente. É luta. Eu faço igual um freio que tinha na Pompeia que falava assim, meus amigos são para me ajudar. Aí eu falava a mesma coisa, meus amigos são para me ajudar. O pessoal do macarrão, que ótimo, quantas e quantas vezes chegou lá na porta da minha escola um saco de macarrão. O Noraldo era muito meu amigo. É para você, mas para a escola. Então, gente, é gestão, viu? Eu falei ontem com o deputado Duarte que o problema é gestão, é coragem, é linha de frente. Quando eu cheguei em uma reunião lá no BDMG dos diretores de Belo Horizonte, eu, presidente do colegiado, tinha que estar ali na frente, aí o doutor Valfrido me perguntou e aí, dona Vilma, a senhora voltou atrás na decisão da senhora? Eu falei não, meus dez anos de diretora estão prontos, agora eu passo o condão da escola. Então, a senhora está convidada a ser a assessora de educação especial. Eu fico até arrepiado até hoje. O diretorado de Belo Horizonte de pé me aplaudiu. Eu não merecia aquilo. O que eu sei que eu sempre faço é pôr o amor na frente. Com amor, tudo se consegue. dona Vilma, deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa fala que é muito importante. Consegue tratar a pessoa com deficiência só pela educação? É possível criar caminhos que dê às pessoas com deficiência o tratamento único e exclusivo da educação para toda criança com deficiência? Não. Tem que ser equipe. Tem que ter a saúde junto também. Saúde, transporte, nós que conseguimos esse transporte que existe hoje gratuito para o deficiente foi fruto de luta nossa. Nós fomos, naquele tempo não era BH Trans, era, me foge o nome, nós fomos conversar. Eu sou do interior, também não sei. Era lá na Praça da Liberdade, me foge o nome. Nós fomos lá conversar, até foi muito interessante que pais quiseram ir também. nós fizemos um grupo bom, eram umas 30 pessoas, mostramos à Secretaria de Segurança que era importante o passe para esse menino não perder a escola. Na hora, ganhamos o aval. Mas por quê? Se mostra qualidade. Deputados, sem qualidade é impossível. O Centro de Educação Especial lá de São Sebastião do Paraíso estava iniciando aquela maravilha de terreno, de prédio. Quando eu assumi o comando da Educação Especial, eu visitei todas as 43 escolas. Viajei com gosto. Quase caí de alegria quando eu cheguei. Pena que eu estava ontem com o retrato que nós tiramos lá com as crianças. São Sebastião. São Sebastião do Paraíso, no Centro de Educação Especial. Lembro o ano. 2000 e pouco. Foi logo no princípio da criação do Centro de Educação Especial. Ainda não existia, foi o primeiro Centro de Educação Especial de Minas, foi São Sebastião do Paraíso. A escola vizinha que o senhor acabou de falar ali, fomos lá também. Que beleza de povo. São Sebastião do Paraíso foi o primeiro projeto de centro de educação Especial. Construído pelo governo. Foi. Era parceria, município, Servas, Servas ajudou muito. Aliás, uma coisa muito importante que nós tínhamos era o Servas, viu? Como o Servas era nosso parceiro forte. É parceiro mesmo. Quanta coisa nós conseguimos via Servas. Entendeu? Então, eu fico pensando que nós estamos passando por um momento um pouco triste. Muito. Vamos dizer muito. Muito. Porque muita coisa que nós conseguimos, a gente está vendo esvair. Olha, o Centro de Educação Especial, lá de São Sebastião do Paraíso, nós demos o primeiro curso daquela região lá, porque tinha espaço, tinha qualidade e tinha o que mostrar. Mas também a diretora era também fantástica. Eu não me lembro o nome dela, eu sou péssima de nome. Mas, que diretor, era meu estilo. O senhor falou que eu sou fogo? Ela era meu estilo. Meio fogo. Dona Vilma, eu perguntei se a escola ideal, ela tem que ter quais as ações em favor, para eu poder fechar com a senhora uma outra pergunta. Educação. Educação. Saúde. Saúde. Transporte. Transporte. Segurança. Segurança. E dentista. Porque o deficiente, ele tem muito problema bocal. Então, o dentista com a saúde podia andar junto. É, mas naquele tempo era separado, agora que a gente está aí fazendo junto. Agora, deixa eu perguntar para a senhora. A escola regular, ela teria condição ou condições de oferecer às pessoas com deficiência esse conjunto de ações numa escola regular de hoje? Pelo que a senhora conhece a estrutura, as escolas regulares teriam condições? Condições, não. Porém, como Yolanda, então, eu vou voltar na minha escola. A minha escola era integradora. A gente trabalhava, o aluno, até ele ter alta, quem chamava, alta médica, alta educacional. Era uma escola de passagem? É. Ele ficava ali no tempo necessário àqueles que teriam condições de integração. Aí, ele ia para a escola regular, mas voltava na escola Yolanda no outro horário. Ele tinha acompanhamento. Como se fosse um reforço na escola Yolanda. Exatamente. Era o chamado terapia da aprendizagem. Então, naquele horário, ele tirava as dificuldades que ele teve lá no ensino regular. E a nossa professora pedagoga ia na escola semanalmente ver como que o aluno estava na escola. tem um caso muito bonito de um aluno lá do Caissara. Ele tinha na cabeça um cascorão com dois dedos. O que é? Cascorão. Ele tinha uma coisa, entre o cabelo e a cabeça, ele tinha um cascorão. Uma falha. Não tinha falha, não. Era um cascorão, mas era uma casca grossa. Esse menino não aprendia. não aprendia, não aprendia. A mãe chegou lá na escola chorando, trazendo o relatório da escola, porque as escolas tinham uma aliação constante comigo, porque eu fazia reunião com as escolas regulares também. Eu, como diretora, na reunião das diretoras, eu estava lá e tinha uma fala. Então, eles mandavam o menino. Aí, esse menino chegou lá. A minha pedagoga chamada Dóris Anitta Freire, ela era da UFMG e do Iolanda. Maravilhosa. Ela falou, Vilma, eu quero avaliar esse menino, esse caso me interessa. E levou lá para a sala dela o menino. E ela viu que o problema dele era motor. Ele não conseguia pegar no lápis. E ela tinha uma máquina que eu sempre deixava as coisas nas salas para as professoras usarem. ela tinha uma máquina de escrever antiga lá, pôs o menino na máquina. Datilografia? Pôs o menino na máquina de datilografia, uma máquina velha, e ele digitou. Esse menino sabe. O problema dele está indo da mão para a cabeça, estava acumulando no cérebro dele doença. Ela trabalhou com esse menino com esse menino um ano. Quando nós quisemos integrar esse menino, porque víamos que ele não precisava da escola especial mais. Que escola? Não tinha escola para ele ir. Não tinha lá. Não tinha. Então, nós quisemos o quê? Chamamos a diretora, uma diretora que eu conhecia bem, que eu sabia que tinha jeito. Chamei ela na escola, mostrei para ela o que estava sendo feito. Ah, mas eu não posso pôr uma máquina de escrever na sala de aula. Falei, pode sim. Poder, você pode. Basta querer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Falei, tem. Pede os pais, sua escola é rica. E ela ganhou uma máquina de uma empresa. Gente, eu fico muito triste de ver que o pessoal fala, não pode, não tem. Eu queria dizer como o Papa Francisco tem falado, pode sim. pode sim. Aquele menino ficou na escola lá com a datilografia, continuando lá no Eulanda com tratamento psiquiátrico, com tratamento neurológico, porque a parte do problema dele era motor, não é? Acabou. A gente só via o cascão diminuindo, diminuindo, o cabelo aproximando da testa. O que você quer, Moisa, melhor que isso? Resolveu. Não, acabou o problema. O menino integrado, está aí hoje um rapaz que de vez em quando me procura, porque muitos ainda me procuram. Aquela mãe dos três meses, ela queria que eu batizasse o filho dela. Não posso, eu sou católica, sou líder, eu sou evangélica, mas quem sabe vai ter um bom padrinho, uma boa madrinha. E tem, porque o menino me procura. gente, eu tenho certeza que se nós mudarmos o esquema que está aí de educação especial, por isso que eu insisti ontem, deputado, com o centro de educação especial lá no Pestalozzi, que ali tem tudo para dar certo, falta vontade política e pedagógica, mas pedagógica também, nós vamos ter daqui para frente muitas outras reuniões, eu tenho certeza disso, visitas, nós vamos agendar as próximas visitas, e a senhora tem sido muito importante e vai continuar sendo para a comissão, porque nós temos aí o desejo, a vontade de realizar. Juntando o nosso desejo com a experiência, a vivência da senhora na situação, eu tenho certeza que a senhora vai contribuir muito com o nosso trabalho. ontem, quando nós chegamos lá na Pestalozzi, ela já estava esperando, já estava lá esperando, participou de toda a visita, nós fomos nas oficinas, na reunião com as mães, na merenda, conhecemos a estrutura da escola, e nós estamos notando, Nozim, eu tenho certeza que a dona Vilma também notou, professores e direção com medo. Com medo. Com medo. porque estão sentindo o iminente fechamento das escolas e não podem fazer nada manifestado. Deputado, sabe o que eu senti? Ali falta alguém para impulsioná-los a uma mudança de comportamento, de atitude, de gestão. as mães depois até falaram com a Janice, que querem conversar com você, porque, na verdade, ali precisa de uma pessoa corajosa que vai virar aquilo ali do avesso, porque tem jeito, o prédio é muito bom, eu conheço aquilo ali Eu estou recebendo denúncia durante a visita, funcionários, as pessoas me chamam de lado e fazem denúncia, eu não posso aparecer, eu quero denunciar isso e isso, está acontecendo. Então, nós vamos encerrar essa reunião de hoje esperando contar com a senhora em outras oportunidades, a senhora vai estar conosco, ainda o deputado não vai encerrar alguma questão a ser colocada. Se precisar de alguma escola, nós vamos agendar todas as nossas idas e nós vamos repassar as datas para a senhora, que é uma ótima companhia. Bom, finalizando, eu disse que nem tudo foi ruim, nem tudo foi perdido essa semana, mas especialmente pela conquista do novo decreto. O novo decreto veio e o deputado Antônio Carlos Arantes diz aqui, se não fosse a comissão, não teria arrumado e não teria mesmo, porque chegamos ao ponto de convocar, convocar um subsecretário a vir prestar esclarecimento na comissão, porque realmente nós estávamos sentindo que nós precisávamos de fazer e o Estado precisava de fazer mais a parte dele. Então, eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência por ter pautado essa matéria na comissão, foi muito importante para a comissão, para o segmento, isso é fruto da vivência do deputado que é, sem dúvida alguma, assim como a gente, um ser humano simples, mas com muitos objetivos, muita coragem, muita participação, com as pessoas mais simples também, a quem nós representamos aqui, e ele assim também é, é gente muito simples. Então, foi uma grande conquista da comissão essa semana, eu quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência. Cumprido a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, viu, Dona Vilma? Convoco o governo para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.